A recomendação oficial para o uso de máscara em ambientes fechados em áreas de alto risco de contágio nos Estados Unidos, mesmo por parte das pessoas vacinadas, repercutiu nesta terça-feira. Em um discurso para a Comunidade de Inteligência Americana, na Virgínia, o presidente Joe Biden disse Temos uma pandemia por causa dos não vacinados, e eles estão criando uma grande confusão. E quanto mais aprendemos sobre esse vírus, sobre a variante Delta, mais temos que nos preocupar. E só há uma coisa que sabemos com certeza. Se esses outros 100 milhões de pessoas fossem vacinadas, estaríamos em um mundo muito diferente. Também nesta terça, a Casa Branca ordenou que todos os funcionários voltassem a usar máscaras devido às taxas de transmissão locais em Washington. Em nota, Biden ainda indicou que deve anunciar na quinta-feira novas medidas pelo governo para superar a estagnação do processo de imunização nos Estados Unidos, apesar de ser o país com maior oferta de doses no mundo. Questionado se ordenaria a vacinação obrigatória dos funcionários públicos federais, o democrata disse que a orientação está sendo considerada. Um, eu vou pedir perdistrância, para dev어 ter seguro que vão se tornar a vacinação,